Sr. Presidente de algumas bancadas deste Parlamento, Sr. Primeiro-Ministro em funções até ao início da próxima semana, Srs. Membros do Governo, este será o último orçamento de António de Costa, o último orçamento que é apresentado aos portugueses no maior clima de degradação das instituições de que há memória em Portugal. Não, Sr. Primeiro-Ministro, ninguém o demitiu, não o demitiu o Presidente da República, não o demitiu a Assembleia da República. O Sr. Primeiro-Ministro demitiu-se, no meio de um escândalo de compadrio e corrupção como há muito tempo não havia em Portugal. O que é irónico e curioso nesta história é que o Partido Socialista acaba a ser vítima do próprio clima irrespirável, de compadrio, de negociata, de promiscuidade que promoveu ao longo dos últimos anos e que acaba por fazer como vítima primeira o seu Governo. Adelino Amar da Costa foi morto em Camarato. Numa das suas frases mais famosas dizia que a situação debaixo do universo está caótica, mas está maravilhosa para nós. Sr. Primeiro-Ministro, para o PS esta é uma situação caótica. O país sofre com isto. Mas esta é a nossa oportunidade. É a oportunidade que o país tem de cortar com o empobrecimento, de cortar com a corrupção, de cortar com pensões baixas, de cortar com o país atrasado, de cortar com o socialismo que nos torna cada dia mais pobre. Por isso, se Adelino Amar da Costa aqui estivesse hoje, ele diria que a situação é caótica. Mas nós, todos nós, temos uma grande oportunidade para fazer este país um pouco diferente. Quis, no entanto, a história que o Governo de António Costa ainda se apresentasse a este Parlamento com o último documento orçamental. E por isso, no encerramento deste debate, que será o último, dos últimos, do Partido Socialista por muitos anos e, espero eu, por muitas décadas, será a verdade de olharmos para um documento e ver se ele responde a alguma coisa do que prometeram responder. É que, Sr. Primeiro-Ministro, não o é há dois anos. Nem há três. Nem há cinco. É Primeiro-Ministro há oito anos. E são esses oito anos que hoje estão em julgamento. As cambalhotas eleitoralistas sem memória, em que um mês antes é bom aumentar o iuque dos veículos mais velhos. Um mês antes é bom mudar a lei do tabaco e proibir a sua venda e aumentar as suas taxas. Um mês depois, como há eleições no horizonte, já não é bom fazer nada disso. O PS refletiu e o PS mudou de posição. Como sempre fez, não interessam as gerações. Interessam as eleições. É assim que o PS faz há muitos anos. A saúde em que aparece o Sr. Ministro da Saúde neste Parlamento. Há hora em que estamos com urgências encerradas, com chefes de equipa de demitidos ou de missionários, com concursos desertos, mesmo quando têm para centenas de pessoas. Nem os médicos que os senhores quiseram atrair querem hoje concorrer para o vosso Serviço Nacional de Saúde. E se há maior falha, maior vergonha, maior prova de que este Governo tem que ser responsabilizado, é o caos na saúde que atinge todos os nossos compatriotas. Aqueles que chegam à noite a uma urgência fechada. As mulheres que querem ter filhos e não têm onde ir. Os mais idosos que se veem a morrer em casa, porque os senhores destruíram tudo o que havia para destruir do Serviço Nacional de Saúde. A carga fiscal, como se Mariana Mortágua e Paulo Raimundo não tivessem dado a mão ao PS no maior aumento da carga fiscal que a nossa história vislumbrou. Hoje, em Portugal, Sr. Primeiro-Ministro, na OCDE os portugueses pagam mais impostos. São o nono em 38 do país que paga mais impostos na OCDE. Um país pobre, com pensões baixas, com salários baixos e os senhores conseguiram a proeza de os pôr a pagar mais impostos do que países riquíssimos, como os países do Norte da Europa. Mas claro que a esquerda não gosta de falar disso, porque, afinal, não foram eles que falam de privilégios, que falam de empresas e, ao longo das últimas décadas, foram os primeiros a manter a maior vergonha deste país, que são os benefícios fiscais dos partidos políticos em Portugal. É a esses e só a esses que nós respondemos. Não, Sr. Primeiro-Ministro, nós não podemos ter um país que diz que as empresas não podem ter privilégios, que as famílias não podem ter privilégios, que ninguém pode ter privilégios, que é a cultura do privilégio, excepto claro para nós todos que aqui estamos, excepto para a máquina gordurosa e cada vez maior que vai sugando os impostos aos portugueses só para pagar mais taxos, só para pagar mais corrupção, só para pagar mais compadrio e só para pagar mais partidos políticos. Essa é a verdade que os portugueses têm que ouvir. Um país com uma educação a dar as últimas, hoje com os professores frente à Assembleia da República, a dizer este orçamento não, a dizer nós queremos um país diferente. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, como que orçamento se apresenta aos portugueses ao fim de oito anos? Se falhou em todas as áreas, se falharam em todos os desígnios, se falharam em todos os objetivos, como é que podem olhar para esta Câmara ou para esta que transmite para milhares e milhões de pessoas e dizer-lhes vamos fazer diferente? no futuro. Sr. Primeiro-Ministro, provavelmente nem a sua mãe acredita em si. Um país que tem cada vez menos soluções, um país que tem... Sr. Deputado, peço aos Srs. Deputados de silêncio e peço ao Sr. Deputado que se abstenha de afirmações que não podem deixar de ser qualificadas como injuriosas e indevidas neste Parlamento. Aqui trata-se de debate político, não de comentários pessoais, muito menos envolvendo familiares de pessoas. Sr. Deputado, faça a favor de prosseguir. Acho que o país todo percebeu o que eu queria dizer. Sr. Primeiro-Ministro, deixa um país mais pobre e sem soluções. Ontem mesmo soubemos que a pobreza em Portugal aumentou 17% e que em 2022 1,78 milhões de portugueses são pobres. E por isso diga ao país o que é que mudou afinal nestes 18 anos? O que é que demos a estas pessoas que nos acompanham e que pedem que façamos alguma coisa diferente? Demos-lhes melhores salários? Aumentámos as pensões? Sim, Sr. Deputado Rui Rocha. Até podiam ser 10 TAPs até ao dia em que não haja um pensionista do meu país que ganhe menos 700 euros ou 800 euros por mês. Até podiam ser 10 TAPs. 10, 10 ou 20 ou 30 ou 40. Podiam ser todas as TAPs que quiser, porque eu não sei o que é que lhe parte o coração a si, mas a mim, Sr. Deputado, é ver um idoso que tem que escolher entre comprar medicamentos ou comprar alimentação na sua casa. É isso que me parte o coração. E por isso, sejam quantas TAPs forem, sejam quantas TAPs forem, porque os nossos cidadãos merecem dignidade. Os nossos cidadãos merecem não ser olhados de cima para baixo e dizer-lhes olha ali a pobreza que medra em Portugal. E a culpa é daqueles que pensam que apostar nas pessoas é gastar demais. Por isso nós não temos medo. Nós queremos uma contribuição extraordinária sobre a banca. E não temos medo disso, nem temos medo das palavras. Porque eu não sei de vocês, mas eu não aceito que no meu país os bancos tenham 11 milhões de euros de lucro e a classe média não consiga pagar as suas casas. Que não consiga pagar as suas casas. E por isso, se isso vos deixa confortáveis, ainda bem, é sinal que há quem pense diferente e quem ache que não é justo, enquanto se abtoam com belas gravatas e belos fatos a ver quem tem que escolher medicamentos para dar aos seus pais ou aos seus irmãos. Nós estaremos sempre de um outro lado. E por isso não temos medo de enfrentar nenhum dos interesses instalados. Senhor Primeiro-Ministro, à hora que aqui estamos, o PS, passadas algumas horas, tentou mais uma vez controlar a liberdade de opinião e a liberdade de expressão em Portugal. Voltou atrás no último minuto, quando sabia que o país já estava atento. Não vale por esta lei. É a mentalidade. É o espírito. O povo que se alarga por toda a Administração procura controlar tudo e procura aniquilar tudo. É esta lógica que hoje, hoje, hoje estamos no último dia do debate orçamental com um Governo que está prestes a ir-se embora. E estamos a eleger uma juíza do Tribunal Constitucional neste Parlamento. É aquela velha lógica. Nós vamos embora, mas queremos deixar toda a gente, toda a gente nos lugares deste país. Toda a gente. E daí a pressa, daí a pressa, daí a pressa, daí a pressa das entidades reguladoras, do topo da Administração Pública. É a velha lógica socialista. Nós já não estaremos, mas lá deixaremos os nossos para continuarem a condicionar. Pois eu tenho uma má notícia para os senhores. É que não só vocês não vão ganhar as eleições, como o Chega vai fazer a limpeza, que Portugal há muitos anos precisa que se faça. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, não nos deixará saudades como o Primeiro-Ministro. E este Governo não deixará saudades aos portugueses. Dirijo-me agora àqueles que hoje têm uma responsabilidade enorme. A de dar ao país uma alternativa de Governo. A de dizer aos portugueses que estamos prontos e que esta vai ser uma direita diferente. A direita que olha para não cortar pensões. A direita que não vai aumentar impostos. A direita que lhes vai dizer, confiem em nós, que nós queremos tratar de vós. A direita a quem nós podemos dizer, confiem em nós, porque nós queremos mesmo um país mais rico na Europa. É a esses que temos a responsabilidade de fazer essa alternativa. Vergonha daqueles que, mesmo com maiorias na mão, evitarem ou disserem aos portugueses que não querem ser alternativa. Vou terminar com uma outra frase que hoje nos deve inspirar a todos. Agora de Francisco Sá Carneiro. Disse, disse Francisco Sá Carneiro, disse Francisco Sá Carneiro, disse, disse Francisco Sá Carneiro, também ele morto em Camarate. Num momento particular de crise da sua vida política nacional, esta frase. O que é que eu sinto hoje o dever de ser alternativa? Qual é o meu sentimento? Define-se numa única palavra. Uma enorme responsabilidade. Aqueles que falharem a esta responsabilidade não serão dignos do voto dos portugueses. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.